Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que Deus abençoe o dia de vocês. Pessoal, tivemos eleições aí na Virgínia, tivemos eleições em Nova Jersey, eleições em Nova York, em Boston e o resultado de tudo isso no macro foi um show dos republicanos. Isso mostra que o americano vem caindo na real, está sofrendo um choque de realidade. O governo que foi vendido como um anjo, olha, ele vai ser um anjo libertador nos Estados Unidos, ele é um bom governante, ele vai ser ótimo, ele vai mudar tudo, vai acabar o ódio, será paz e amor, mas não. O governo afunda em crise após crise, a popularidade despenca dia após dia, isso é o que mostram as pesquisas e os resultados recentes. Nas eleições da Virgínia, o governador eleito, que é republicano, venceu sem ter experiência política, apoiado por Donald Trump, o que é uma grande derrota, um grande tapa nos democratas, um grande tapa em Joe, o presidente americano. Ele que gosta de dar um cochilinho, deve ter cochilado aí e perdeu o estado da Virgínia. Além disso, num estado hiperdemocrata, Nova Jersey, aconteceu o que? Por enquanto, ainda não há um resultado oficial. O resultado projetado é que o governador, atual governador e democrata, seja reeleito. Mas eu vou colocar na tela aqui as informações para que vocês vejam que não é tão garantido assim, o que está sendo projetado é que ele vença, mas pode ter reviravolta, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aqui ó, governador de Nova Jersey, vencedor projetado, tá na NBC News, tá? Última atualização às 21 horas, tá? Aqui, você tem aqui ó, nos votos, os primeiros votos por correio, ele teve 73% dos votos contra 26% do seu concorrente, o Ciatarelli, Ciatarelli, que ele deve ser italiano. Votos iniciais em pessoa, 53% do atual governador contra 47% do concorrente. E votos no dia da eleição, 62% para o Ciatarelli e 37% para a Murphy, tá? Então, você vê aqui ó, pelos condados ó, no total, estamos assim ó, 50,2% para a Murphy, 49% para o Ciatarelli. Apertado, para um estado em que o governador, esse mesmo governador aqui, venceu com cerca de 11 pontos de diferença, é um resultado muito apertado e ligou o sinal de alerta total no Partido Democrata, que vem discutindo a sua derrota aí. Muito se dá às suas pautas progressistas. Como diz o Paulo Figueiredo, uma grande parte dos democratas, uma ala muito grande dos democratas, está com um pensamento igual ao do pessoal aqui no Brasil. Então, eles têm algumas coisas aí que são impressionantes, como o referendo que foi feito em Mineápolis. Esse referendo, eles queriam o quê? Tirar os fundos da polícia. O que eu acho, assim, particularmente, opinião minha, eu acho um absurdo. E foi rejeitado pela maioria, mesmo tendo uma campanha toda feita em cima do que ocorreu com o George Floyd. Ainda assim, a maioria, 57%, rejeitou a retirada de fundos da polícia. O que eu acho muito bom, né? Imaginem vocês, uma polícia sem fundos. Ia ser extinta, óbvio. Então, é um tapa com luva de pelicas no rosto dos democratas. Que tanto dizem, olha, nós somos da paz e do amor, mas que o americano tem caído em si. Olhando e fala, opa, peraí. Os caras são intolerantes, os caras são inacessíveis, os caras, só eles estão certos, só eles têm razão. Quem expressa o contrário, eles xingam, eles cancelam, eles acabam com a reputação da pessoa. Então, tem alguma coisa errada. Não é exatamente isso que eles estão falando. E o americano parece que acordou. E nós vamos ter mais surpresas, porque ano que vem teremos a chamada eleição de meio de mandato. Eu tenho certeza, praticamente certeza absoluta. Eu vou dizer aí que eu tenho 99,9% de certeza de que os republicanos vão assumir o controle do Congresso americano. Tanto do Senado quanto da Câmara. Eu creio que vai acontecer isso. Porque o americano está despertando. Está vendo que, olha, o que venderam aí não era verdade. Estão mentindo. Tanto que há pesquisas que mostram que apenas dois em cada dez americanos acham que o país está no rumo certo. Tivemos a tragédia do Afeganistão, comandada por democratas. Nós estamos vendo aí países como o Irã peitando os Estados Unidos e a marinha americana aceitando, numa boa. Temos a Rússia, a China se impondo em cima dos Estados Unidos e os Estados Unidos quieto. Isso mostra a fraqueza do governo. E o americano, apesar de estar com a mentalidade um pouco mudada há algum tempo, ter um ganho maior do pessoal da esquerda, ter aumentado esse número, ele não nasceu, não gosta de perder. O americano é competitivo. Então, quando ele vê o país dele sendo envergonhado, eles perdendo uma corrida armamentista, tudo isso tem um peso. No caso da Virgínia, o que pesou mais é a chamada teoria crítica racial, que estava sendo aplicada nas escolas. E isso, com certeza, foi o que elegeu o governador republicano. Ele trabalhou em cima disso. Muitos pais estavam brigando, estavam debatendo, não estavam aceitando o que estava sendo aplicado nas escolas. Então, os professores militantes tiveram uma participação, sim, na eleição do governador republicano. Ele que vai assumir, acho que em 1º de janeiro. Então, fica interessante você analisar esses fatos, pequenos fatos que mostram que, provavelmente, na próxima eleição presidencial, se não mudar o cenário aí, na próxima eleição presidencial, com certeza, teremos um republicano na presidência dos Estados Unidos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.